Estamos de volta trazendo agora as últimas e principais informações e notícias que já são destaque e repercutem na internet nessas últimas horas e também em principais portais de comunicação por todo o nosso Brasil entre essas notícias infelizmente acaba sendo confirmado o falecimento pessoal de mais um querido do qual de acordo com essas primeiras informações que vem sendo veiculadas em vários portais de comunicação ele não resistiu após sofrer um gravíssimo acidente inclusive a gente já vê na tela a forma do qual o veículo em que ele estava ficou justamente após esse terrível acidente e aqui a gente traz todos os detalhes, toda a dinâmica que acabou da pior forma possível ele inclusive ficou preso às ferragens e acabou perdendo a sua vida ali no local em instantes todos os detalhes dessa triste informação que acaba sendo confirmada trago também pessoal informações nada boa que envolve um dos maiores comunicadores do SBT estamos falando de ninguém mais ninguém menos do apresentador Carlos Massa conhecido né por todo o Brasil como Ratinho aproveito e pergunto pra você o que você acha do apresentador? costuma assistir ao seu programa? conte aqui pra gente nos comentários chega também gente informações às pressas que envolve o cantor Zé Vaqueiro qual como muita gente sabe o seu filhinho acabou nascendo com um problema raro e desde então né precisou ficar na unidade de terapia intensiva justamente né por conta do gravíssimo problema de saúde e agora chega novas informações confirmadas diretamente do hospital em instantes todos os detalhes dessas informações que acabaram sendo confirmadas mas antes de eu te contar todos os detalhes dessas informações que acabaram chegando só vou pedir pra você se for novo por aqui já aproveita e inscreva-se em nosso canal e nos dê aquela força clicando no like e também já aproveita e ativa o sininho das notificações pra receber sempre em primeira mão os novos vídeos e vamos às notícias logo após a vinheta pois bem pessoal em instantes todos os detalhes dessa perda irreparável que infelizmente é confirmada após sofrer né esse terrível acidente porém gente vamos iniciar trazendo informações que envolve o cantor Zé Vaqueiro cantor né que fez bastante sucesso após a música Vem Me Amar que acabou viralizando por meio de um vídeo simples postado no Instagram posteriormente o artista lançou músicas como O Povo Gosta de Piseiro e Se Você Me Entregar aproveito e pergunto pra você você conhece alguma das músicas do artista? conte pra gente aqui nos comentários pois bem pessoal chega agora informações que envolvem o filhinho do artista que como muita gente sabe o pequeno Arthur infelizmente acabou nascendo com a síndrome de Patal caracterizada pela ocorrência de um conjunto característico de malformações e desde então o pequeno Arthur permanece desde o seu nascimento na unidade de terapia intensiva e agora gente de acordo né com informações publicadas pelo portal revista Ken coube a mulher de Zé Vaqueiro a influenciadora digital Ingra Soares atualizar os fãs sobre o estado de saúde do pequeno Arthur por meio dos seus stories do Instagram ela atualizou o estado de saúde do menino abre aspas Arthur é uma verdadeira benção não está mais com sedação só está tomando medicação pra infecção está esperto, muito esperto é lindo de ver acho que está mais perto dele ir pra casa ele tinha umas quedas de saturação e na primeira vez eu e o Zé ficamos mal porque não sabíamos lidar com isso é bem difícil ver um bebezinho passando mal isso deixava a gente bastante triste depois de algumas vezes conseguimos não se apavorar não ficar tão preocupado sempre mantendo a emoção tranquila pra poder agir rápido continuamos tendo fé a gente está acompanhando a evolução do milagre de perto desabafou a mulher de Zé Vaqueiro e aqui claro a gente fica torcendo pela total recuperação do pequeno Arthur e olha só gente notícia que chega e que envolve um dos grandes e maiores comunicadores da emissora de Silvio Santos estamos falando do querido apresentador Ratinho que comanda seu programa nas noites exibida no SBT é que agora a gente chega e mais uma informação envolvendo o nome do comunicador que vem dando o que falar a notícia vem sendo divulgada em vários veículos da imprensa e foi também confirmada pelo portal de notícias o dia trazendo detalhes essa informação é que agora pessoal foi a vez de Ratinho acabar tendo sua imagem sendo utilizada pra ser aplicado golpes na internet isso mesmo que você ouviu a imagem pessoal de Ratinho está sendo usada agora pra promover um golpe nas redes sociais nesse anúncio que é totalmente fraudulento eles utilizam a imagem de Ratinho de 67 anos pra cobrar pelo saque de um benefício chamado resgate da prosperidade que na verdade não existe de acordo com o site isto é ao clicar gente neste assunto aparece um vídeo do apresentador do SBT falando sobre esse suposto saque e aí gente a partir disso um link da publicação encaminha ao usuário pra conversar com uma pessoa que se diz atendente do governo federal e aí ao final dessa operação a taxa de 67 reais é cobrada porém gente a imagem foi totalmente manipulada e nessa postagem fraudulenta se inclui um áudio artificialmente gerado pra simular a participação de Ratinho procurada gente pelo portal isto é gente a assessoria de Ratinho não se pronunciou sobre o assunto vamos trazer agora gente informações né desse terrível acidente que terminou da pior forma possível de acordo gente com informações né que vem sendo veiculadas em vários portais de comunicação tudo aconteceu após uma colisão entre um carro de passeio e também um caminhão a informação inclusive foi publicada pela Globo por meio do seu portal de notícias G1 trazendo né mais detalhes de como tudo teria acontecido e segundo gente informações né um inquérito foi instaurado pra apurar todos os fatos no qual a polícia civil começa também né a fazer a investigação ainda segundo informações que vem sendo veiculadas não conta gente que ele né teria perdido o controle do veículo que conduzia vindo a colidir com uma carreta no qual gente infelizmente ele acabou né morrendo preso às ferragens além dele haviam mais três pessoas que ficaram feridas o acidente aconteceu na PE 177 na saída de Garanhus pra São João no Agreste de Pernambuco infelizmente acabou falecendo o jovem estudante de medicina Iago Correia de apenas 27 anos muito querido ele tinha né uma linda carreira pela frente mas infelizmente acabou tendo a sua vida interrompida nossos sentimentos aos familiares e amigos adeus Obrigado.